Qual o nome da sua cidade mesmo, velho? É, Palminha, São Paulo Viracops Você tem que ficar na prisão 3 rodadas, Rami Se você tirar o número repetido, você sai Se você, na terceira vez, não conseguir tirar o número repetido Você tente pagar a fiança e o seu bonequinho anda lá Porra, saúde Isso é bom também Vale-se, mas não compra o metrô, não Compra o... Vem o metrô e o... E o... Como é que chama ele, gente? É o... Peraí que eu vou olhar aqui É, Sand Hole Compra o combo Eu acho que dá 14 reais ou 15 reais, uma coisa assim Aí você pega... Pega 4 jogos, velho É, mas então, justifica muito O metrô 2033, né? O Redux e o... É o Sand Hole, com as duas expansões, né? A verdade é a expansão do Sand Hole, uma delas, aquele lá do negócio do carro do inferno lá É um jogo da parte, praticamente, né? Boa sorte E... Mas que cu Para, para, para Agora tô sossegado Caralho, eu tenho um monte de propriedade já Chegou a sua vez O Luciano, ele falou assim Que se você animar a encontrar com ele lá em Campinas Que ele leva lá pra você lá em Campinas Lá na rodoviária de Campinas Diz ele que você tem facilidade pra chegar em Campinas E de onde é que ele mora até lá é 80km da país de moto Ou então usa o esquema do correio mesmo Que eu vou te mandar um controle daqui O controle eu vou te mandar daqui Que ele vai te dar só a bateria Porque ele não tem controle Ele não tá só com bateria E eu tenho dois controles novos aqui Eu mando o controle Aí vocês esquematizam Mas tem que conversar com ele pra você ver Se os jogos que ele tem lá ainda de estoque Eu não sei quais Vão te interessar, entendeu? A parte do videogame Do controle é de boa Agora o negócio dos jogos aí Eu não sei qual que ele ainda tem de estoque não E também, às vezes, o que ele tem Você já deve ter também Seria legal se você Conversasse com ele Eu vou te passar o telefone dele Aí você conversa com ele pelo whatsapp Ou por telefone mesmo Tá ligadinho Vocês trocam uma ideia aí Vê o que é que vocês resolvem Se vocês entrarem em acordo Vê que vai ficar legal pra você E pra nós aqui Eu vou e te mando o controle Aí a parte do videogame E os jogos Ele entrega pra você lá E a bateria Ele te entrega lá Vocês trocam, né? Lá em Campinas Esta propriedade Já pertence a alguém Hora de pagar o aluguel É Que falou assim Que fica Um rap Não é Rodoviária Que falou que pra ele Que falou que é fácil pra você Ir pela rodoviária Pra rodoviária de Paulina De Paulina pra Campinas Falou que é fácil E pra ele também É tranquilo Dá pra ele levar pra você Mas possivelmente Isso vai ser no final de semana Né? Lógico Caralho Boa sorte Vamos lá Vamos lá Vamos lá Atira o 3 Ah, caralho Vou ter que pagar multa Vou pagar fiança Ainda bem quem faz Ainda vou cair Na propriedade de alguém Quer ver? Deu sorte Você pode comprar Essa propriedade O que gostaria de fazer? Beleza O Dark Souls Você já tem Né? Certamente Você tinha outros planos Na verdade Na verdade Não sei porque Essa é pra você Não Hora de jogar Mas não tem problema não Pode pagar mais Tô precisando de dinheiro A Minis inaugurou aí Quando inaugura é 100 Ah, deve ser isso então A primeira vez De qualquer uma das companhias Que a pessoa cai E paga 100 Ah, então é isso Aí depois começa a ficar Qual o esquema dos 25 Por isso que ele paga Aí o dedo Foi lá embaixo É porque a primeira rodada Você paga os 100 Depois que você faz O primeiro giro Lá E começa a contar Aquele esquema Que você viu Não, é o original Da Microsoft Tem o cabo Tem o cabo Eu É a sua vez É esse mesmo É o original É o que eu tenho aqui Os controles Foi eu que mandei pra ele Aqui O meu estoque Eu mandei tudo lá Só que os controles Eu tenho dois aqui Mas não tem a bateria Na realidade Eu vou até confirmar ali Pode ser que algum deles tenha Pode ser que algum deles tenha Não, ele tem Mas o que acontece É o seguinte É porque a gente O controle e a bateria A gente vem separado Entendeu No caso Às vezes você Ah não Eu quero só o Parabéns Isso Eu quero que vocês Conversem Vai estar tudo ok Porque o esquema De vocês aí Encontrar aí Não tem como Participar disso Se vocês finalizar E falar assim Não, tá fechado Imediatamente Eu já te mando Porque pelo correio Pelo simples fato Que eu trabalho No correio Eu posso Eu tenho Lá no meu serviço A parte de encaminhamento Pra você É o menor Dos meus problemas O negócio É vocês dois resolverem E como eu tô te falando Se vai ser interessante Pra você também Às vezes Os jogos que ele tá lá É Investidores inteligentes Nunca desistam Quanto você vai pedir Dependendo do seu aparelho Depende também Quando você tá pedindo Até agora Eu não te perguntei isso Aperta o A 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 O controle Eu acho que Pelo que eu entendo Ele vende a 240 E com a bateria Ele vende a 360 Acho que é isso Que ele faz lá É Agora se for No caso Com você aí O que a gente faz? Você faz um esquema Você pega pelo menos Uns dois jogos E o controle É a bateria Eles são É novo Entendeu? Lacrado Manda dinheiro Manda dinheiro Aí você Pega Aperta o A Aperta o A Aperta o A Hora de rolar os dados Se você quiser também Se você quiser também Você pode pegar Algum jogo Com ele E eu te passo Um cartão De crédito Da live Você digita Os 25 códigos E você injeta Na sua carteira Eletrônica Você pode comprar Algum jogo Virtual Entendeu? Para aproveitar Essas promoções Que estão tendo aí Alguma coisa também Caso você ache também Entendeu? Eu também tenho Facilidade de arrumar Esses cartões Então Tá Quanto que Então Deixa eu ver Quanto Tá Aí Deixa você E ele Negociar O jogo Manda dinheiro Aí depois Você me passa Quanto você vai Estar avaliando O jogo E o controle E eu te passo A gente vai A gente vai negociar A gente vai negociar A situação do cartão Para você Ixi Ixi O que que eles fizeram? O que que eles fizeram? Viraram o santo de cabeça pra baixo? Afogaram o santo lá, eu ouvi fazer isso lá. Eu, gente, santo... É a sua vez. Um cara. Você tem o telefone do Luciano aí, ô Ramires? Você tem o do Gledson? Eu vou te passar, então, o contato do Gledson. Você passa pro Luciano pra mim, por favor. Você tem o WhatsApp, Luciano? Diz que sim, pelo amor de Deus. Tudo bem. Então, deixa eu pegar aqui. Porque o meu telefone não tá nem ligando aqui, velho. Eu, depois que eu mandei a mensagem aqui, ele... Pô, foi mal aí, galera. Vocês me avisam, porra. Aperta o A aí, caralho. Aperta o A, porra. Vamos lá. Vou concorrer com o U também. Legal que eu tô ficando no meio da galera aqui, né? Todo mundo comprou essa propriedade, todo mundo morro. Todo mundo vizinho, velho. E vou jogar de novo também, eu sou foda. É, você é fudido. Fudido, mentira e gozado, hein? Eu tô ligado. Ô, Luciano, fazer o seguinte, cara. Eu vou pegar seu telefone com o Ramires amanhã, ou mais tarde aqui um pouquinho, e te passo o contato do Glebson, ok? Eu já vou deixar ele de aviso que você vai entrar em contato com ele lá e você se combina. Aí, é... Deixa eu ver. Aí, no caso... Caralho, velho. O que é isso? Eu paguei? Caralho. Pagou 200. Você perdeu 200. Puta que pariu. Não, não tem como anotar não, fi. Eu tô no quarto, com tudo apagado, meu celular tá descarregado. Assim que carregar meu celular um pouquinho aqui, eu te mando uma mensagem lá no zap, você me manda um contato, eu falo com o Glebson. Beleza. Se por acaso o Glebson te passar uma cantada, assim, isso não estranha não, tá? Porque de vez em quando ele é meio bipolar, assim. É... As vezes é preciso arcar com as consequências. Chegou a sua vez. Eu errei. O aluguel vence hoje, hein? Falou, tem mais. Mas você não tem casa, não tem porra nenhuma, você tá morrendo na favela ainda, hein? Eu, ontem, ontem, ontem eu tava criando a comunidade, ó lá, eu comprei a favelinha ali da esquerda, toda ali, ó. O cara parava lá e não pagava dois reais. De tão vagabundo que era no terreno. Mas se você der um up, o negócio fica bacana, velho. Pessoas bem sucedidas fazem a compra da noite. Receba 200, caralho, hein? Aperta o A aí, pô. Douro, hein? Às vezes, coisas ruins acontecem. Investidores inteligentes nunca desistem. Mas tudo bem, mas já é. Tudo bem, mas... Hora de rolar os dados. Ó, o cachorro foi em pé. Conquista desbloqueada. Seu cachorro ficou em pé. Ele dá uma cheiradinha, ele tá jogando. Eu tô de olho, eu tô de olho. Porra, mas que é isso, hein, babu? Você deve pagar a esse jogador. Esse que eu tô falando, tá comprando a comunidade ali, ó. Todo mundo parou no mesmo lugar, velho. Dez em dez, eu ganho dinheiro, né? Você tá aí reclamando, tá ganhando dez em dez. Ganhou trintinho. É bom, né? Ah, bom. É, aperta o B aí, que você... Em vez de ficar com... Ah, a boneca é legalzinha, velho. Ó, vai comprar, vai comprar uma companhia de... De... Companhia de água, lá, ó. O Sturro também, hein? Ela é fina, fi, ó. Ela tirou 75. Toda vez que alguém parou ali, é 75. Mas só tem uma, né? Então... Nove. Nó. Sorte sua, viu? As companhias acabaram tudo. Você ia cair na outra... Você ia cair na outra, ó lá, no... Quase que você caiu na outra. Ah, não, mas comprou ainda não, ó. Anos por seu dinheiro.